Eu respeito. PF ouve médico de Bolsonaro e leva olé de Jovem Pan. Polícia Federal assinou o FBI para tentar coletar o recebimento de dados, o depoimento, perdão, de duas pessoas no âmbito do inquérito relatado por Alexandre Moraes. Polícia Federal tentou ouvir duas pessoas que moram nos Estados Unidos sobre um caso envolvendo Jair Bolsonaro. Conseguiu coletar o depoimento de um deles e levou um olé do segundo. Trata-se do já conhecido inquérito das joias relatado pelo ministro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show. Ele geralmente não grava, não faz live nos finais de semana, mas fez. Então a gente vai trazer aí para vocês. Não é muito ligado, não é ligado ao assunto do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Apesar de que eles ainda vão precisar da ajuda do Brasil por muitos meses, né? E quem era para estar fazendo alguma coisa até o momento, não moveu uma palha para fazer nada. Enquanto isso o povo está lá. Enquanto eu estou gravando aqui, o povo está lá. Estou procurando, na busca, tentando encontrar as pessoas. Outros estão em abrigos, né? Terrível situação. É a vida, né? É a vida da gente. Sofrer com os que sofrem e também se alegrar com os que se alegram nos momentos certos, né? Vamos lá assistir o vídeo. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Está traduzida a notícia? Vou até pedir para a Suhele. Não sei se ela botou no nosso site ou não. Mas olha isso aqui. Agentes do FBI plantaram evidências. Engraçado que eu estou lendo a notícia do Blaze, do Glenn Beck. E o Glenn Beck aparece no filme do Nefarious. É ele que entrevista o psicólogo lá, que muda de opinião no final. Diz assim, ó. O Glenn Beck é um cristão devoto, né? Agentes do FBI plantaram evidências no ataque, né? Acho que aqui não é... Deixa eu ver o original aqui. Raids. Não é um ataque. É uma invasão, né? Na busca e apreensão que fizeram do Trump ao Mar-a-Lago. Aí às vezes a tradução não fica tão boa. Não importa se você ama ou odeia o Donald Trump. O que está sendo feito com o ex-presidente pelo nosso governo deveria perturbar a todos os americanos. Relatórios revelaram que agentes do FBI colocaram, abre aspas, folhas de rosto. Ou seja, colocaram capa em documentos supostamente confidenciais encontrados durante a operação no Mar-a-Lago a fim de tornar a foto que tiraram dos documentos muito mais assustadoras. As capas que eles plantaram indicavam os mais níveis altos de sigilo e sem dúvida a mídia entrou na linha e usou as evidências adulteradas para criticar Trump. Agora, o juiz federal que preside o julgamento dos documentos confidenciais do Trump adiou o julgamento indefinidamente. Eles adiaram o julgamento desses documentos, dos documentos secretos porque disseram que há muitas coisas aqui que não batem. Há muitas coisas que o FBI fez e que nunca fez e nem deveria ter pensado em fazer. Isso é, na melhor das hipóteses, propaganda. E que loucura, gente. É coisa de maluco. O FBI botou capa, plantou evidência para produzir fotos para a imprensa. Uma coisa de doido. E esse é o grau da perseguição política que a gente está vendo. Realmente porque não é o início. Eu citei o meu caso aqui por estar simplesmente conectado ao Donald Trump. Eu já contei essa história no ano antes. No meu caso, um advogado, um grande advogado medalhão do lado de Brasília falou que tinha dito para mim, falou para mim, olha, eu conversei com o procurador e ele falou que ele só está indo atrás de você porque ele quer o Trump. Se você der alguma coisa do Trump, ele tira as acusações contra você. Reparei, um procurador de Brasília, não era Lava Jato, não, era Operação Greenfield. Eu contei a história, inclusive, do Deltan Dallagnol. Um operador, um procurador de Brasília que iria pegar o Donald Trump. Por que a gente fala assim, cara? Isso não é justiça, cara. Esse negócio não é justiça. Vocês me desculpem. Pois bem. Eu vou mandar essa pergunta, essa notícia para a Suhele aqui, olha, no chat no WhatsApp, para ela botar no Paulo Figueiredo Show. Porque essa notícia é uma notícia muito interessante, gente. Isso aqui tem que ser noticiado no Brasil. Paula Kerber, eu acabei de assistir a entrevista tua e do Eduardo. Muito boa. Ela está se referindo à entrevista no Stephen Crowder. Foi muito boa. O pessoal do Crowder gostou tanto que quer que a gente vá lá pessoalmente, cara. Muito legal. Glab A-B-H Rondônia aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sibeli Coratza Boa noite. Como posso assinar para a patrona da perseguição judicial? Tem uma notícia aqui que eu queria comentar com vocês. Uma notícia que saiu a meu respeito. PF houve médico de Bolsonaro e leva Olé de Jovem Pan. Polícia Federal assinou o FBI para tentar coletar o recebimento de dados o depoimento perdão de duas pessoas no âmbito do inquérito relatado por Alexandre Moraes. A Polícia Federal tentou ouvir duas pessoas que moram nos Estados Unidos sobre um caso envolvendo Jair Bolsonaro. Conseguiu coletar o depoimento de um deles e levou um Olé do segundo. Trata-se do já conhecido inquérito das joias relatado pelo ministro. Eu falo Olé? Os procurados pela PF foram Ricardo Camarinha médico de Bolsonaro não conheço e Paulo Figueiredo ex-comentarista de Jovem Pan economista de formação Figueiredo é normalmente investigado em outro inquérito é formalmente investigado em outro inquérito que apura o envolvimento de políticos e ativistas em tentativa de golpe. Dizem. O comunicador foi desligado na Jovem Pan bababá A PF assinou o FBI para que a polícia norte-americana via a cooperação internacional ouvisse Figueiredo. O integrante do FBI entrou em contato com o comunicador e perguntou se ele aceitaria depor. Ao ser questionado sobre se o depoimento seria na condição de investigar do testemunha o policial norte-americano informou que somente faria as perguntas e repassaria as respostas da Polícia Federal Brasileira e que não tinha mais detalhes uma vez que o caso não é investigado nos Estados Unidos. Figueiredo respondeu que só aceitará depor se antes receber uma carta algatória com informações sobre o inquérito e a sua condição de depoente. A carta algatória é um instrumento jurídico usado na comunicação entre justiças de países diferentes. Aí ele fala aqui nessa terça-feira Figueiredo foi ouvido pela Câmara dos Estados Unidos a audiência teve como tema Brasil bababá criticou a decisão proferida por Alexandre de Moraes. Agora vejam vejam que loucura agora você pedir para seguirem a lei é uma carta é um olé você pedir uma carta algatória é um olé você falou assim mas que cor de maluco o que eu falei para o agente do FBI a história é verdadeira o que eu falei para o agente do FBI foi eu tenho o maior prazer em depor desde que vocês sigam o devido processo legal e aí não só fiz isso fiz isso e informei ao comitê judiciário dos Estados Unidos que é quem supervisiona as ações do FBI e eles estão investigando agora a ação do FBI junto com o governo brasileiro isso é um fato formalmente e aí não é da olé é porra é falar para vocês cumprirem a lei vocês compram a lei eu não vou chegar num depoimento você não cunha de maluco você cunha de maluco eu falo assim o cara da Polícia Federal com um ano próximo desse eu até achei graça eu falei assim ah porra irmão isso aqui é Rio de Janeiro né rapaz vai mandar esse mandar o cara do FBI me ligar achando que eu vou me cagar nas calças e por causa disso vou sair correndo no depoimento não querido eu tenho porra estou falando vocês já mandaram me prender lá atrás eu ganhei casca vocês não estão acostumados a lidar com quem tem casca não estão acostumados ah vamos ver manda o FBI ligar para ele manda o FBI o FBI manda o cara do FBI ligar para ele porra o cara vai se cagar todo claro quando você vê o FBI ligando você fala porra aí mas você me pergunta para o cara vem cá é eu estou sendo acusado de algum crime o cara não veja bem não sabemos eu falei mas qual o papel do FBI nessa história não não nós só estamos facilitando a comunicação eu falei mas facilitar a comunicação eu estou em lugar certo e sabido eu moro na mesma casa há 10 anos meu interesse inclusive é sabido pela justiça brasileira porque eu informei eu fui durante um tempo todo três em três meses no consulado brasileiro aqui de Miami todo mundo sabe onde eu moro manda um diabo uma carta rogatória gente aí eu vou ter sabe por que não anda porque senão tem que mandar cópia do processo quer que o cara chegue lá sem saber porque está sendo investigado porra amigão porra boa sorte né e foi o FBI mesmo alguém que está perguntando ah foi o FBI foi o FBI foi o FBI mesmo porque o meu identificador de chamadas ele apareceu o telefone do FBI e aí cara desculpa eu tenho que mandar para o comitê judiciário já que eu tenho boa relação com eles para eles investigarem o que está acontecendo aí o alarico me pergunta aqui você acha que aquela deputada americana tem cara de bolacha traquinas qual qual eu teve aquela aquela que me fez as perguntas yes or no question que passou aquele vexame aquela aquele cabelo dela é muito feio gente é a prova que os esquerdistas destroem é o esquerdismo realmente destrói as mulheres né isso é uma coisa que eu tento incutir na direita brasileira porra a direita é o que defende a beleza não tem nada a ver a direita é o que constrói catedrais é o que idolatra a beleza é o Nelson Rodrigues é a mulher colocada no altar como maravilhosa e é um homem tentar ser bonito também faço aqui persigam a beleza sejam sejam belas sejam sejam belos sejam garbosos eu faço o melhor que eu posso não sou o Marco Antônio não nasci igual o Marco Antônio mas graças a Deus tem o Júnior Gomes que lá na Forever Essential que me deixa mais bonitinho uma mulher muito feia aquele corte de cabelo dela aquilo ali é criminoso eu falei no Steven Crowder eu falei quase que eu pedi um momento senhor presidente queria que perguntar quem cortou o cabelo dessa mulher porque esse sim devia ser indiciado pelo Alexandre de Moraes um crime contra a humanidade como é que pode uma mulher cortar o cabelo de forma tão horrorosa né pois bem e o esquerdismo quer mesmo acabar com o belo não é só acabar com o belo o esquerdismo quer degradar o ser humano e esse tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes o objetivo da esquerda é a degradação do homem é o homem perder o seu valor transcendental então a arquitetura da esquerda é a arquitetura que constrói uma caixa e joga as pessoas dentro não tem mais o ornado não tem mais o belo aí tem a estética né a minha minha mulher é psicóloga ela estava me contando de uma paciente que ela atendeu que a menina era linda mas estava com o piercing aqui o cabelo verde não sei o que a menina ficou um troço esquisitérrimo tem um app agora no celular eu postei no instagram esses dias um app que ele pega você e te esquerdiza aí o cara te bota com o cabelo da cor do acuíris te bota um óculos escroto bota uma barbinha não sei o que cabelo deixa crescer cabelo no sovaco uma coisa horrorosa isso é uma coisa horrorosa isso é a degradação é para o ser humano perder a beleza e ficar no lixo claro que para algumas mulheres eu falo do exemplo da paula oliveira a mulher vai tendo dificuldade de manter a beleza e aí ela arruma a desculpa de que vai lutar contra os padrões de beleza opressores da sociedade patriarcal judaico cristão ocidental mas no final a mulher só quer comer lasanha em paz e é claro que a gente também deve ter uma relação saudável com a beleza não pode ter uma perseguição implacável da beleza mas em geral tem aquele meme que é a mulher meta para a virada do ano de 2024 perder 3 quilos meta da virada do ano para 2025 a mulher chega em 2025 2024, 2025 ela fala perder 5 quilos meta para a virada do ano de 2026 perder 10 quilos meta para a virada do ano de 2027 lutar contra os padrões de beleza opressivos da sociedade judaico-cristão ocidental patriarcal então né o flim bom pessoal é isso aí não achei nenhum vídeo que possa ser tão né depois da reunião que tiveram com as plataformas acredito eu que é parece né pelo menos é o que deixa aparecer é para esconder né o povo a notícia muita gente que estava postando na outra plataforma lá começou a a cair velho do nada né os vídeos das pessoas não subindo caindo não pode ter a palavra chave né quando tem a palavra chave aí o governo manda assim e não aceita é uma coisa de louco mesmo né eu falo que eu postei lá na outra lá e o vídeo estava caindo por palavra chave né na hora que o algoritmo acha na outra plataforma lá acha a palavra chave parava o engajamento vídeo na hora acabava o engajamento então os caras não querem que o assunto saia né estranho pra caramba o que está acontecendo é algo que a gente nunca viu mesmo né o cara não quer liberar o papel a verbo não liberaram até o momento e a promessa é de liberar bem pouco o pessoal lá e não podem falar nada ninguém pode falar nada ninguém pode mostrar nada né isso aqui também isso aqui é um absurdo brasileiros em portugal arrecadam 200 200 toneladas cara 200 mil quilos de alimento é alimento hein bicho é alimento mas estão parados em galpão por que que estão parados em galpão uma iniciativa arrecada a portugal por portugueses resultado na pode ser de mais de 200 toneladas as vítimas das enchentes no rio grande do sul no entanto os donativos estão atualmente armazenados em galpão eles vão no porto ser um plano sem um plano ou previsão concreta para serem enviados ao Brasil a agência brasileira de cooperação e ministério de forças aerofostos estão em processo de articulação com a força aérea portuguesa para elaborar um plano logístico visando o transporte das doações para a população gaúcha é isso aqui não vai ter como negar não né é muita coisa e o barulho seria muito muito alto aí se negar isso aqui né ele já negou ou tentou negar do pessoal lá do Uruguai mas acho que vai dar certo vai chegar aí ao destino que deve que tem que chegar né 200 mil toneladas 200 toneladas na verdade né 200 mil quilos é alimento pra caramba dá pra salvar nossa dá pra salvar que eu falo né dá pra dar uma suplida aí nessas pessoas mas precisa demais né precisa demais ainda bem que tem muita gente ajudando mas vai precisar de muito mais que isso né gente caramba é doideira que conseguiram o pessoal conseguiu aí além de eu ter um medo assim de não chegar a 100% né porque o ser humano ele é cheio de falhas né gente olha o que os caras roubando o bujão lá o meu deus cara entre outras coisas né então o medo de não chegar a tudo é grande mas tomara que chegue pelo menos 90% as pessoas porque lembrando não é só isso cara não não dá pra ser só apesar que não é só né que já é algo grande mas as pessoas precisam de móveis casa de uma cama né uma cama cada um como como era como era e dá pro governo dá pra população se mobilizar e tentar fazer isso daí a esperança é que o dinheiro chegue a quem precise realmente que ele não seja fatiado né